E ele começa com a primeira dúvida, estou com vontade de aumentar a posição em infracommerce, mas o negócio não para de cair, eventualmente está naquela situação que o senhor, o senhor é ótimo, que o senhor comentou na última live que a empresa Papel vira ovelha negra do mercado. Então, não é bem ovelha negra, mas assim, a galera acaba focando ali no, tentando, avançando negativamente no ativo. E ele continua entendendo que não tem motivo ainda para subir, mas essa derretida parece sem sentido. Então, na minha cabeça parece sem sentido faz bastante tempo. No que tange a questão do virar ali ovelha negra, não é que a questão de aumentar ou não aumentar a posição, ele não tem nada a ver com isso, tem a ver com a operação da empresa, tanto é que a gente tem aí, Ambipar, por exemplo, não tem esse tipo de condicionamento. O que me faz tomar a decisão de pausar ou não pausar o aumento contínuo de peso na operação, de alocação na operação, não tem nada a ver com o que o mercado pensa, não tem nada a ver com a precificação, está caindo sem parar e tal, essa não é a questão. Dado que a gente não adivinha preço, não pode ser um motivo para tomada de decisão, porque não tem como prever se vai continuar caindo ou não. A questão de aumento de posição ou não tem a ver pura e simplesmente com o momento que a operação se encontra. A operação. Então, acho que uma coisa que as pessoas têm bastante dificuldade de fazer é diferenciar a precificação das coisas da realidade das coisas, no que tange mercado financeiro. Isso acontece consistentemente quando se coloca índice de Bolsa de Valores, seja Nasdaq, S&P 500 lá fora, seja Ibovespa aqui no Brasil, quando as pessoas falam que a economia está indo mal porque a Bolsa está caindo, as coisas não são a mesma coisa, não tem nenhuma relação de uma coisa com a outra. E Ibovespa fala de uma precificação, sensação do mercado financeiro que não tem nada a ver com a economia real. Tanto é que a gente tem uma economia bem robusta com redução contínua, por mais que mais devagar agora do inflacionamento e por aí vai, e você tem Ibovespa caindo constantemente. Saiu uma pesquisa agora recentemente que mostra bastante do que eu estou falando. É que não encontrei nenhum podcast que falasse isoladamente da pesquisa, então acabei não passando para vocês, acho que não passei, no compondo a tese. Mas basicamente nos Estados Unidos agora você vive uma situação onde a economia está com as taxas de desemprego as menores historicamente, de trocentos anos, certo? Você tem agora um pouco mais alta, mas ainda assim, está em níveis muito baixos, 4% agora, mas estava em 3,6%, 3,8%. Você tem níveis muito baixos de desemprego e a população, quando você pergunta, quando você pesquisa no mundo em geral, um pedaço gigantesco da população acha que os Estados Unidos estão passando pelo maior desemprego que eles já viram na última década, certo? Então, assim, completamente descasado, a entrega efetiva da economia do que as pessoas veem. Quando você fala de evolução de ativos, eu não lembro quais eram as perguntas, mas várias perguntas dessas. Crescimento econômico, os Estados Unidos estão em recessão e, obviamente, não está nem perto de recessão, certo? Crescimento do final do ano ali foi 3,4%, se não me engano, do quarto trimestre. Primeiro trimestre eu não lembro de cabeça, mas acho que 2,5% foi aqui no Brasil. Eu não lembro agora quanto é que foi lá, 1,6% talvez, mas ainda assim, longe, nem vagamente recessivo à economia americana. E a população, assim, a grande maioria dizendo, não, os Estados Unidos estão em uma recessão. Por quê? Porque existe um descasamento gigantesco entre a impressão das pessoas, do mercado e por aí vai, e a realidade efetiva das coisas. A gente vê isso bastante representado também, eu estou estendendo um pouco mais aqui para dar espaço para responder a pergunta, e para a galera poder perguntar mais lá embaixo, deixar já engatilhado. Eu estou falando bastante disso porque a gente tem ali esse descasamento, se mostra em 300 mil maneiras, tá? Uma delas que a gente vê conscientemente é a galera falando, ah, o preço do ativo está caindo, está vendo como a operação está um lixo, as coisas não têm vínculo, certo? Uma coisa, a precificação, essa é a parte que a galera não consegue entender, a precificação de ativo é fruto de oferta e demanda pelo título, não interessa se aquilo ali faz sentido ou não, certo? É a mesma lógica que eu repito aqui 300 mil vezes da questão de queimar bruxa em Salém, mesmo não tendo nenhuma bruxa efetiva, certo? Se você tem a crença consistente de que algo está indo em uma direção negativa, ou que algo está... A tomada de investimento, a tomada de decisão de investimento na Bolsa de Valores vem da pessoa acreditar que aquilo ali vai em uma direção positiva. Quando eu tenho um descasamento gigantesco entre o que a economia entrega efetivamente e o que as pessoas acreditam que foi mostrado por aquela pesquisa agora recente nos Estados Unidos, por mais que as coisas estejam indo na direção certa e que estejam positivas, eu não vou colocar o meu dinheiro dentro da Bolsa de Valores se eu acho uma coisa completamente disparida da realidade, por mais que a realidade seja o oposto do que eu estou imaginando. E aquilo ali, aquela falta de fluxo monetário no mercado financeiro é o que vai fazer o preço não subir ou cair pela falta de volume de demanda ali pelos títulos, independente de como a economia está naquele momento, certo? Então, é necessário ter uma noção de que a precificação das coisas fala da percepção que as pessoas têm e da intenção que as pessoas têm de operarem naquele mercado ou não, ou a vontade que elas têm de terem aqueles títulos ou não, a crença que elas têm de positividade ou não daqueles títulos. A operação das empresas é outra coisa completamente diferente, que é justamente o mundo real. E Bovespa e economia real é uma coisa diferente da outra. Preço do ativo e a operação da empresa, coisas diferentes também. Eventualmente, fica tão discrepante que a realidade se impõe. Então, isso daí eu já falei algumas vezes aqui, vocês vão ver à medida que a gente tiver alívio de juros nos Estados Unidos, e se você olhar a sequência das coisas, mais cedo ou mais tarde está engatilhado para que isso aconteça, certo? Aí a gente começa a ter, eventualmente, a raquetada é tão grande de realidade, isso é uma coisa tão distinta do que está se vendo no mercado financeiro, na precificação de ativos, que você acaba tendo uma corrida na direção contrária, certo? Mas até que isso aconteça, sim, fica esse cenário disparo ali, que você fala, derretida parece sentido, sim, parece sentido há bastante tempo. Você vê, mesmo naquela operação ali, certo? Mas a gente não vê só nessa operação, a gente vê o Grupo Caso Bahia caindo constantemente, e a operação está numa situação ridiculamente mais positiva do que estava dois meses atrás, certo? Antes da renegociação das dívidas ali. A questão é que, voltando ali ao foco, a questão de aumentar ou não aumentar a posição não é uma questão de o preço está caindo ou não está caindo. A questão de aumentar ou não aumentar a posição é 100%, porque a operação ainda não, depois que entrou o novo CEO e colocou-se ali o plano de desenvolvimento de foco maior em áreas que ele vê como mais interessante, eu não consigo ter uma clareza do quanto tempo aquilo ali vai levar e nem da viabilidade daquilo ali de ser mais positivo ou menos positivo. Se eu não consigo ter essa clareza, eu não tenho por que sair tomando decisão agora sem ter justamente uma clareza do movimento da operação, independente de quando é que está o preço, certo? Se aquilo ali vai, o Grupo, o Ambipar, o Ambipar tem caído consistentemente há bastante tempo também. Ambipar não importa o quanto vai cair, enquanto tiver caixa, eu estou jogando caixa para dentro. Por quê? Porque a operação está com uma clareza muito grande para onde vai. Essa da e-fra-commerce, a gente ainda tem o gradiente ali do quão positivo e quão rápido vai ser para ser medido à medida que a gente vê esse efeito aí da mudança de direção ali do CEO dá maior clareza do quão rápido e o quão positivo vai ser a evolução. Mas não tem nada a ver com o preço em si. O preço é dissociado disso. O preço é a impressão da galera sem uma espinha do sal, aí que não aguenta um pouco de pressão e aí sai correndo, levantando, abandonando o braço e berrando, certo? Não faz sentido, certo?